Radar de volta e ainda falando em Dia Mundial do Rock, que é neste domingo, dia 13 de julho, nós estamos apresentando uma série com músicos da cena do rock gaúcho, dando dicas roqueiras. O Jimmy Joe já passou por aqui, indicando Rolling Stones. E hoje, nós vamos com a indicação do Duda Calvim da Tequila Baby. O que será que ele vai indicar? Roda o VT! E na semana que vem, a partir da semana que vem, na segunda-feira, o Sesc estará apresentando a Semana do Rock, com exposição fotográfica da Fernanda Chemali, workshop do Vander Vildney e shows do Rosa Tatuada, na quarta-feira, dia 16 de julho, no Tequila Baby, dia 17, dos Replicantes, no dia 18, sempre às 8 da noite, no Teatro do Sesc. Para fechar o Radar de hoje, a gente confere o Rosa Tatuada e Replicantes, e amanhã tem mais Radar ao vivo aqui pela TVE, com muito mais informação, música, dicas, cultura, uma série de coisas. Tchau, tchau para vocês, até lá!